Rui, este jogo é um jogo muito especial, porque o Rui veio da Académica para tudo tanto. É um jogo diferente também nesta esfera. Acabo de ser um jogo com pouco de sentimento, porque temos amigos. Somos amigos, jogadores, estrutura, fui bem recebido, fui bem tratado. Lógico, jamais esqueço quem me trata bem e quem me dá, acima de tudo, a oportunidade de trabalhar num grupo tão histórico. Mas, independentemente disso, quero ganhar. Com todo o respeito, encontro uma equipa que está num momento difícil, nós também não estamos num momento muito bom. Não ganhámos já quatro jogos, é algo que também não queríamos, é algo que mexe connosco. Tem que mexer com aquilo que é valores individuais também próprios, naquilo que é a nossa personalidade, naquilo que é o nosso caráter. Tem que mexer connosco, porque são muitos jogos sem ganhar. Uma equipa que quer ser competitiva, quer lutar com os melhores, não pode dar tantos jogos sem ganhar. Por isso, independentemente do respeito e do carinho pelo adversário, quero ganhar. Esta academia que é muito classificada, é praticamente quase condenada. Pode facilitar, se respeita, ou ainda pode não dar um setor tão fácil para o nacional nesse aspecto? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Primeiro porque conheço um pouco a equipa e sei que apesar de estar num último classificado, quando as equipas caem em momentos assim, em posições para não descer, por mais que a gente se trabalhe e caíra, por vezes as coisas não acontecem. Mas tem bastante qualidade. Não é por acaso também que tem a melhor marcadora do campeonato. Logo por aí, defino bem que existe qualidade daquele lado. Sinceramente, acho que é uma equipa que pode ganhar a qualquer equipa do campeonato. Tem muito valor individual. Está num momento difícil, que ajuda por levar a que os jogadores, às vezes, em alguns momentos, não estejam ou não possam decidir da melhor forma. Agora espera-nos e também por o que nos tem acontecido nos últimos jogos, temos jogado com as equipas, principalmente aqui em casa, jogámos com as equipas que estavam do meio da tabela para baixo. e têm-nos criado bastantes problemas e não temos conseguido ganhar. Por isso, serve de alerta também. Independentemente de ser o último classificado, temos que olhar para eles com todo o respeito e levar o jogo para lá do 100% de concentração e de foco. Porque senão sai-nos caro, como nos tem saído. Por isso, é um jogo difícil contra uma equipa competitiva. Acredito que venha bastante competitiva numa fase inicial do jogo também, porque acaba por ser um jogo quase de vida ou morte para eles também, porque já estão ali com alguma distância para as equipas que vão acima e acaba por ser muito importante para eles também. Por isso, vão dar a vida no jogo e nós temos que dar a vida também porque queremos ganhar. e da nossa parte também enquanto há a vida e a esperança. Por isso, queremos fazer a nossa parte até o fim e ultrapassar esta fase menos positiva, que também acaba por não ajudar a que sejamos totalmente ou a 100% confiantes, porque é normal, as coisas não nos têm acontecido como nós desejámos. Por isso, queremos ganhar, mas respeitando sempre quem está do outro lado. Essa decisão visa no terceiro lugar e que é decisivo nesse aspecto de este momento é o objetivo emocional, conseguir chegar até o terceiro lugar? Sim, não passa por aí, porque estamos em 6 e não adianta para já, porque a distância é maior para o primeiro e para o segundo, com poucos jogos de campeonato. Agora, penso que a parte do playoff não é possível, até porque ainda temos jogos com adversários diretos. Por isso, é aquilo que eu digo, temos que fazer a nossa parte. Agora, não basta dizer eu que acredito ou dizermos todos que acreditámos e depois em campo não mostrarmos. Por isso, aquilo que nós transmitimos enquanto palavras, temos que as passar para o terreno e mostrar que queremos fazer a nossa parte, que queremos ganhar. Depois, no fim, logo se verá e logo fazemos um análise de tudo aquilo que foi feito. Tem sido complicado jogar aqui no seu plano, não é? Contra esses adversários que estavam aqui em lugares mais baixos e esse um dos problemas? Sim, não é complicado, porque não acho que seja complicado jogar em casa. É apenas um momento e depois, quando jogamos em casa, se calhar a pressão de ganhar e com equipas, se calhar, que não estão tão em cima. Acaba por, por vezes, não decidirmos tão bem e com o passar do tempo do jogo ficámos mais ansiosos. E o que é certo é que nós, ao longo deste tempo, nesta semana falámos nisso, poucos golos sofremos, muito poucos golos sofremos com uma organização ofensiva do adversário. E é isso que me deixa mais, não digo a revoltar, mas triste porque, em termos de organização do adversário, não nos têm organização ofensiva em si, não têm criado grande perigo, não nos têm criado tantos golos assim. Temos sofrido golos com erros individuais, com faltas de concentração, que não podem existir para uma equipa que quer quer andar, lutar com os melhores, como eu disse há pouco. Mas o futebol é isto. Nós, enquanto treinadores, pensámos, temos treinado, temos treinado, mas se calhar treinámos é demais, porque treinámos as coisas tanto que depois acabam por acontecer. parece que a chamámos. Por isso, é tudo, o futebol é bonito por causa disto. Agora, não podemos, e não nos podemos expor, se estamos numa fase que qualquer mínimo erro nos tem sido caro, não nos podemos expor a isso. E nós, individualmente, enquanto jogadores, treinadores também, não nos podemos expor a esses pequenos erros porque têm-nos sido caro. Temos sido bastante penalizados com erros mais individuais do que propriamente mérito adversário em relação àquilo que é o jogo ofensivo. Por isso, agora, sabemos que estas equipas também é um bocado disso. Transições de erros, equipas que estão a lutar por lugares de baixo, ou por não descer, ou a lutar pela própria vida, digamos. São equipas que costumam jogar e são mais perigosas em transições ofensivas, porque temos de estar muito mais preparados para aquilo que é transições defensivas da nossa parte, mais equilibrados e mais concentrados nesse momento.